Fala pessoal, tudo bem? Pois é, mais um pouquinho e a gente tá gravando aula no Natal aqui, mas tô a caráter, sei que tá difícil, mas vocês têm aí um período para poder descansar um pouquinho nesse final de ano, mas vamos aprender, vamos aproveitar para estudar a nossa última aulinha de Biologia do ano, né? E é uma aula bem bacana, bem importante. É aula de tipos sanguíneos, tá? Famoso, todo mundo já ouviu falar disso, provavelmente você já teve a sua tipagem sanguínea aí. Então vamos lá, o que são os tipos sanguíneos? Basicamente, nós temos esses tipos sanguíneos, tá? Nós temos o tipo A, B, AB e O. O que é isso, professor? O seguinte, o tipo O também é o tipo zero, é porque a hemácia, então lembra a aula de sangue que eu dei para vocês, tem uma célula chamada hemácia, que é a maior parte lá no nosso corpinho. No nosso sangue, né? A hemácia O, ela não tem nenhuma proteína expressa aqui, ó, tá? Ela é carequinha, tá? A, B tem a proteína A e a proteína B. E o grupo sanguíneo B tem a proteína B, o grupo sanguíneo A, tudo bem? Então a O não tem nada, a B tem as duas, a A tem a A, a B tem a B, tudo bem? Bom, o que que isso significa? Essa proteína expressa, nós podemos dar um nome de aglutinogênio. Por quê? Porque ela vai reagir com a aglutinina. Então, o que que é isso, pessoal? Se você é do tipo A, se a sua hemácia tem o aglutinogênio A, você tem também no seu plasma o anticorpo, que a gente vai chamar de aglutinina anti-B, ok? Você nasce assim, se você é do tipo A, você tem circulando o anti-B. Se você é do B, você tem a aglutinina, o anticorpo anti-A. Se você é a B, qual das duas você vai ter? Nenhuma. Se você tem o A e o B no seu sangue, nas suas hemácias, você não pode ter nada anti-A nem anti-B, beleza? E o grupo O, professor? O grupo O tem anti-A e anti-B, tudo bem? Olha isso que interessante. Então, o A tem anti-B, o B tem anti-A, o AB não tem anti-nada e o O tem anti-A e anti-B. Tá, o que que é isso, professor? O que que isso significa? Bom, então, isso vai estar diretamente relacionado com a transfusão sanguínea. Como? Vamos entender, vamos entender. Se vocês lembrarem, a maior parte ali do sangue são hemácias, né? Quando a gente fala em células. Aí, no plasma, você tem a maior parte é água e uma partezinha são proteínas. Uma parte dessas proteínas são os anticorpos. E uma partezinha ainda menor são as chamadas aglutininas. Então, olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Se você for fazer transfusões, você tem que considerar sempre a hemácia de quem está doando e o plasma do receptor. Beleza? A hemácia de quem está doando e o plasma do receptor. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho aqui o tipo A, o tipo B. Beleza? E temos o tipo AB. Vamos lá. O A pode doar para o AB? O AB tem algum anti alguma coisa? Não tem. Então, o A pode doar para o AB. O B pode doar para o AB? Pode, porque o AB não tem nenhum anti nada. Beleza? O O, ele pode doar para o AB? Sim, porque o AB não tem anti nada. E o próprio AB pode doar para ele mesmo. Então, o AB é o tido como o receptor universal. Ele recebe qualquer um dos sangues aqui. Tudo bem? Ora, agora eu te pergunto. O A pode doar para o B? Olha lá. O B vai ter anti-A. Eu posso doar? Não. Então, o A, ele pode doar para ele mesmo. Ele pode receber do AB? Claro que não, porque ele tem anti-B. Então, quem mais pode doar para o A? O O. Porque o O não tem nada aqui. Ele não tem nenhum dos dois. Beleza? Mesma coisa é o B. O B pode receber do B. Claro. Ele pode receber do A? Não, porque ele tem anti-A. Ele pode receber do AB? Não, porque ele tem anti-A. Mas ele pode receber do O. Tudo bem? Então, o A recebe de O e A. B recebe de B e O. E o O, professor? O O, coitado. Ele recebe dele mesmo só. Porque ele tem anti-A e anti-B. Se eu colocar o AB, as duas aglutininas pegam. Se eu colocar o A, o anti-A pega. Se eu colocar o B, o anti-B pega. Então, o O é o doador universal. Ele doa para todos os outros tipos sanguíneos, mas ele não recebe de ninguém. Tudo bem? Bom, mesmo assim, nos hemocentros, quando o médico vai solicitar uma transfusão sanguínea, ele tenta colocar tipo A no A, o B no B, o O no O, o AB no AB. Mas, na falta do sangue, ele pode fazer esse tipo de transfusão. O que acontece, professor, se eu colocar sangue A, então, no indivíduo O? Acontece que as aglutininas anti-A, que tem no O, vão grudar aqui na hemácia e vai aglutinar. Elas vão se grudar todinhas. É parecido com o Coagrum, mas, tecnicamente, não é. Tudo bem? Bom, e aí, como é que eu faço a tipagem sanguínea? Antigamente, em escolas, era comum fazer. Não é da minha época, até porque eu fiz uma escola muito ruim. Mas, hoje em dia, não se faz muito, até porque já deu problema. Eu já conheci alguns colegas, professores da faculdade, que tiveram casos de aluno descobrir que não era filho dos pais na aula de biologia. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê. Mas, vamos lá. Vamos dar uma lida nessa questão, perdão, para a gente entender como é feito o tipo sanguíneo. A imagem da lâmina a seguir mostra o resultado obtido em testes de tipagem sanguínea humana para os sistemas ABO e RH. A gente já vai falar do RH no próximo vídeo, mas dá para responder essa questão. O método consiste, basicamente, em pingar três gotas de sangue da mesma pessoa sobre gotas de reagentes. Anti-A, anti-B e anti-RH. Então, é exatamente assim que a gente faz o tipo sanguíneo, gente. Eu pego o sangue de vocês e eu pingo na lâmina. Aí, eu coloco anti-A de fora, coloco anti-B de fora e anti-RH. A gente vai falar do RH depois, mas dá para responder. Então, aqui está normal. Reagiu para o anti-B? Não, não reagiu. Então, aqui não tem B. Reagiu para o RH? Não reagiu. Então, aqui não tem RH. Reagiu para o anti-A? Sim, reagiu. Então, aqui tem A. Ora, pinguei anti-A e reagiu. Indica que aqui tem o quê? A. Então, esse tipo sanguíneo vai ser o que a gente vai chamar de A negativo, porque ele vai ter o A e não tem o RH. Então, perdão, alternativa E. Tudo bem? Ele é A, RH negativo, pois apresenta aglutinogênios A em sua hemácia. Então, o A, certo? Tem o aglutinogênio A. Tudo bem? Tranquilo? Então, é assim que se faz o teste. Eu pego a gotinha de sangue, três gotinhas, anti-A, anti-B e anti-RH. Agora, se reagisse os três aqui, pessoal, se os três reagissem, os três, significaria que a pessoa tem o A, tem o B e tem o RH. Aí seria AB positivo. Tudo bem? Ora, se não reagisse para nada, ela não tem A, nem B, nem RH. Então, ela seria O negativa. É assim que faz o teste. Tá bom, pessoal? Então, essa é a parte clínica, vamos dizer assim. Mas tem a genética, né? É a aula de genética, professor. Cadê a genética? Então, a gente vai falar dos genes agora. Olha que bacana. Vamos falar do gene. Então, quais são os genótipos aqui? Então, genótipo. Nossa, tá difícil escrever. Vamos lá. Quais são os genótipos? O tipo sanguíneo, A, nós vamos falar que ele é isão A, isão A, ou isão A, isinho. O B, isão A, opa, isão A não, né, professor? Isão B, isão B, isão B, isinho. E o A, B, isão A, isão B. E o O, professor? Isinho, isinho. Aqui, pessoal, a gente já tem uma genética que não respeita completamente as leis de Mendel. Por quê? O isão A, ele é dominante em relação ao isinho. O isão B é dominante em relação ao isinho. Mas o isão A e o isão B, eles não são dominantes um em relação ao outro. Eles são o que nós chamamos de codominante. Os dois se expressam. Então, isão A domina isinho, mas não domina isão B e vice-versa. Então, quando a pessoa é A, ela tem o isão A, outro isão A ou isinho. Tudo bem? E quando ela é A, B, ela é isão A e isão B. E aqui, isinho, isinho é o tipo O. Beleza? Essa é a parte da genética aqui da coisa. Vamos tentar resolver algum exercício com essa informação? Claro que vamos, claro que vamos. Vamos lá. Mais um exercicinho aqui. Vamos lá. Uma mulher... Opa! Fiz coisa errada aqui. Pronto. Pronto. Uma mulher com tipo sanguíneo AB. Então, vamos lá. A mulher aqui, ela tem tipo... Deixa eu pôr mais para baixo, para um pouquinho. Pôr mais para cima aqui. Então, a mulher, ela é AB, tudo bem? Deu à luz a uma criança do tipo sanguíneo B. Então, aqui, ela casou com um homem, ou só teve um filho, precisa ter casado para ter filho, e teve uma criança, o sexo não importa, que é B. Beleza? Dois homens reivindicam a paternidade. Um tem sangue A, outro tem B. Considerando estes dados, qual a alternativa correta? Então, vamos lá. Vamos preencher aqui, pessoal. Olha lá. Se a mulher é AB, ela é, obrigatoriamente, isão A, isão B. Tudo bem? Olha, o homem é no C. O homem é no C aqui. Essa criança aqui, ela é isão B, porque ela é B, traço. Mas esse traço, ele só pode ser isão B ou isinho. Porque se for isão A, a criança seria AB, ela não é AB, ok? Então, vamos lá. Olha que interessante. Quais os tipos aqui de pais que poderiam ter essa criança? Nem vamos ver os tipos de pais ali. Se o pai fosse O, se ele fosse O, e ele fosse isinho, isinho, nem está no enunciado, ele passaria isinho para a criança e nasceria uma criança AB. Tudo bem? Então, pode ter um pai O? Pode. Lógico que pode. Bom, mas tem um pai ali AB, não é isso? Um pai A. Tem lá um suposto pai A. O pai A poderia ser isão A, traço. Porque ele pode ser isão A, isão A, ou isão A, isinho. Se o pai for isão A, isinho, ele pode passar o isinho e a criança ser tipo B. Ora, vamos testar o pai, o outro pai. Possível, o outro pai não, dá para ter dois pais, né? O pai que seria, o suposto pai, isão B, traço. Se ele for isão B, isinho, ele passa o isinho e a criança também pode ser. Então, os dois suspeitos aqui podem ser pais da criança. Na verdade, por essa tipagem sanguínea aqui, a gente não consegue saber, tá? Porque o pai aqui poderia ser O, A, ou AB. E poderia ser AB, né? Como eu não falei, tá? Porque se ele fosse AB, ele seria isão A, isão B. Ele poderia passar o isão B e a criança também seria B. Então, não dá para saber, tudo bem? Quando que a gente sabe com certeza, tá? Se o pai ou a mãe for AB, ele passa isão A ou isão B. É possível nascer uma criança O aqui, ó? Vamos supor, se você vai lá e faz a sua tipagem sanguínea. Você tem o pai ou a mãe AB e você é O. Pode. O O é isinho, isinho. Como é que viria desses dois um O aqui? Não viria. Aí, essa criança não pode, ok? Isso aqui não dá, tá? A mesma coisa. Se eu tivesse um pai ou uma mãe que é O, que aí seria isinho, isinho, e ele tivesse um filho AB, perdão, se ele tivesse um filho AB, que é isão A, isão B, pode? Não pode. Aí, você conseguiria saber, ali numa aula de biologia, se eu fizesse essa tipagem sanguínea, que você não é filho do seu pai ou da sua mãe, etc. Tá? Filho biológico, claro. Porque pai e mãe, quem cria, vocês sabem disso, claro. Então, é por isso que hoje tem problemas de você fazer essa tipagem aqui. Às vezes, até porque a criança pode ter sido adotada, etc. Não saber. Mas, nesse caso, dessa questão, não dá pra saber. Tudo bem? Então, vai lá. Somente do tipo B pode ser pai? Não. Somente do tipo A? Não. Devido à incerteza acerca do genótipo de cada homem, qualquer um deles poderia ser pai da criança. Sim. Por que é o genótipo? Porque se eu conseguisse fazer a tipagem do genótipo e falasse que um homem era isão A, isão A, aí ele não pode ser pai da criança, que é B aqui, né? Eu tinha até esquecido isso, B. Por quê? Porque ele passa, obrigatoriamente, o isão A. Mas, não é o caso, porque a gente não sabe o genótipo. A gente só sabe o fenótipo. Então, essa aqui mesmo que está certa, a alternativa C. Beleza, pessoal? Bom, então, daqui a pouco, próximo vídeo de RH. Um abração.